Ô meus amigos músicos, viver de música é viver de fé, se você não tem fé, você não trabalha com música, não é preto no branco, é cinza, é tudo escuro na música, o seu único atalho é estudar, correr atrás de saber as coisas que você precisa pra conseguir um lugar ao sol, trabalhar todo dia, ser intenso no micro, esperar pacientemente, mas não é aquela espera onde você coloca milho a joelha e fica rezando não, é aquela espera com fé mesmo, igual quando você deu o seu primeiro acorde na escola e você viu a comprovação das pessoas gostando, querendo interagir com você, sabe aquilo? Aquilo é música, então você que tá aí agora tristinho, será que eu vivo de música, será que eu faço música? É porque você não tem fé, músico tem que ter fé, porque se você não tem fé, acabou, sua vida acabou, você tá atrás de coisas sólidas da música? A solidificação da sua carreira se dá a partir dos seus estudos, da sua labuta diária, da sua construção de um ecossistema fértil, não é de você chegar e ficar assim, ai, eu acho que eu vou desistir de música porque nada aconteceu pra mim em dois meses, em seis meses e um ano, você tá louco, bicho? Viver de música é rala, é pra quem tem sangue, pra quem tem peito, então se você deixa a coisa mais forte que te fez entrar pra música, que te chama fé, fraquejar, você é um frouxo, músico, levanta dessa cadeira, vai estudar, vai aprender a fazer alguma coisa que vai construir agora uma carreira sólida pra você, não fica reclamando não, e nem colocando milho no chão e ficar rezando assim, ah, tomara que Papai Noel chegue com emprego pra mim na música, que isso não acontece não, se não você tinha feito um concurso público, coisa que você ia saber, quanto você ia ganhar no começo do mês e por aí vai, você é músico, você é empreendedor, ou seja, você tem que ter fé.